Conheça Berta Koifman Becker, geógrafa brasileira reconhecida mundialmente por suas pesquisas de vanguarda sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Berta nasceu no Rio de Janeiro em 1930, filha de pais imigrantes. Ambos tinham forte consciência social e se conheceram no Brasil como ativistas. Aos 18 anos, Berta ingressou no curso de Geografia e História da Universidade Federal do Rio de Janeiro em primeiro lugar, onde depois lecionou por 40 anos. Ela acumulou títulos de prestígio e integrou a Academia Brasileira de Ciências, a ABC. Por 10 anos, foi professora do Instituto Rio Branco e convidava os futuros embaixadores a conhecer o Brasil além dos grandes centros. Numa dessas viagens, Berta conheceu a Amazônia e se chocou ao ver o avanço territorial da agropecuária na floresta tropical da região norte. Era um território de conflito de interesses, referentes às riquezas naturais da região, que afetava comunidades indígenas e quilombolas. A partir dos anos 60, Berta se dedicou ao estudo da geopolítica e do desenvolvimento da Amazônia, unindo pesquisas científicas com projetos de políticas públicas. Ela planejou um desenvolvimento sustentável, que traria a inclusão e maior autonomia da população local sobre seu território, mantendo a floresta em pé e respeitando a diversidade cultural de suas comunidades. Foi uma das criadoras do Plano Amazônia Sustentável e consultora de diversos ministérios. Era convidada para os principais eventos políticos internacionais sobre sustentabilidade. Berta faleceu em 2013, com 82 anos. Deixou um grande legado, principalmente para as populações invisibilizadas da Amazônia. Viu como a ciência pode dar voz a minorias e incentivar um desenvolvimento humano que seja sustentável para o planeta? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia!